e aí e aí puxou cabecinha peguei cabecinha peguei carroça é B é a cara a bola de clã roxia roxia é B.O. aí e eu não acho ah não senhor mas eu não acho então tá bom vamos fazer o boletim de corrente então caixa de fogo ligação tem fogo ainda tem fogo e tem cd o jungle ele tem jungle cuidado ct ct último caixa de fogo pode tá vira 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 pego bom pego bom pô não com a crítica aí não tem microfone é a resposta bom para abrir mano eles não tem dinheiro para granada e aí e aí e aí e aí e aí tem um lá ainda e aí 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 tem um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas que saco! Eu mandei mensagem errada pro grupo ali por uns meses, cara Caralho Vou pegar um mail ali, guys O time não se comunica, velho Rush palácio Rushou palácio Tem janela Cabecinha tem arma, mano Peguei palácio Peguei o palácio 2L Não, é só o cabecinha aí na arma Eles já viram que eu sou o Mano, não pode morrer pra Rush palácio, né, velho E os moleque morrem? Não passa a cal? Foda-se Não, passaram Passaram a cal, mas não pode morrer ali, né, velho Quem passou a cal fui eu, né, mano Os moleque morreram e ficaram quietos Eu morri e passei a cal de 2L Não dá cara a caverna ali ainda, quem vier Bora, Bruno Bora Cabecinha Janelão miadaço Um L e um janelão Um L e um janelão Cuidado que tem um L Dois L e um janelão Três... Três... Três meio Três meio, guys Tem enjama, tem enjama Três meio, guys Plantar pelo menos pra ganhar ponto, né, mano Tem AWP, liga, tem AWP, liga Liga aí, briga Liga aí, briga Liga aí, briga Nice Liga, 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 liga Nice, guys Varado lindo, mano Os caras querem brigar aqui no meio, vão brigar no meio então Bora B, b... Mano, vocês tem que aprender a jogar com as bombas, velho Meu Deus O cara com flash e smoke ali, tudo aberto, tudo aberto Bora B, azul, azul, bora B Deixa o azul lá, deixa o azul lá Vou flechar por cima Vai, 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 vai Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ah, embaixo, embaixo Porra, velho, vocês tem que jogar com calma, velho Tem pro L Mano, a pior, a pior coisa que existe é ficar travado ali no tapete Não é travado, é entrar devagar, não é travado Tem que ver onde é que os caras estão, mas atrás tem que estar aberto Tem L, ALP, L, ALP, L Tem ALP, não é? Entra mercado, entra mercado, Bruno Ah, eu vi o cara Sai, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara Sim, vamos aí, tinda Devia tentar o mercado, depois que a tua bomba estourouso Pois é, né, viagei Cuidado Mais um pouquinho, deixa a gente segurar com ele Vou jogar mais calma, filem, Jefferson Vou jogar mais calma Os caras querem resolver tudo Os caras tão puxando P90, Sub, eles querem rochar Vou marcar palácio aqui. Porra, Bruno. Toda vez que a gente começa o round, tu fica atrás, cara. É pra... desmocar. Tá dando o tempo certo. Tá vendo? Peraí, peraí. Mas eu só fui pegar... Tem alp e cabecinha. Ah, você jogou também. O jumpa essa mirada aonde? Tem três liga, três liga. Dois liga e um jump. Meu Deus. Pega o bomba. Tinha um alp na jumpa, vamos ir pra aí. Nossa, liga! Dois, mano. Caralho. O da jungle eu sabia, liga não. Se tu ficar parado, eu vou te dar um QK. Qual foi, cara? Porra. Vem, entra aí que eu vou plantar B, mano. Ó, alp aí, cuidado. Quando todo mundo já entrar no bomba, me avisem. Smocar o... Molotovar o... Agaizar o... Morri. Tem no L. Tem no L. Entraram já? Entraram já? Não, tamo só nos... Tem jungle. Quem tá me tirando? Caraca, roubo. Não, 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 cara. Você morreu pro ninja, cara. Provavelmente. Mas eu tava no smoke. Caixa de fogo. Smoke na parede, né, mano? Caixa de fogo. Tô dentro desse smoke aí. Não tem como ser daqui. Atrás de ti. Atrás de ti. Echo, time, echo, pelo amor de Deus. Não, echo foi a passada, mano. O cara tava de ump. Joga, time, joga com calma. Joga com calma. Vamos jogar caminho de rato. Vamos trabalhar o meio. Pau, vocês são muito afobados, velho. Ah, mentira, o cara não ficou cego. Alp e meio. Vem comigo, guribu. Vem comigo, guribu. Vem no chio, vem no chio. Vem no chio. Boa. Roda, roda. Volta, 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 volta. Puta que pariu. Valeu pra rodar, mano. Travei na parede. Travei na parede. Tava cego, travei na parede. Travei na parede. Travei na parede. Travei mais no chio. Puta que pariu. Cabeçinha 1 Passa bom Passa bom Boa, boa, boa Passa os dois bons Passa os dois bons Dá clear CT Tá, CT tá link Caverna, caverna Mano, eu falei Dá clear CT, velho Não tinha ninguém CT, porra Vai se fuder, mano Vai tomar no seu cu, cara Fica quieto Se você tá morto agora, filho Eu tava morto na hora Isso é verdade, mano Morreu Morreu com a boca, filho Você não sabe ouvir, beleza, mano Foda-se Não sabe ouvir, é você, filho É, quieta Não tem problema Não adianta nem discutir Vamos pegar esse meio aí Tá de AWP, Zul? Eu já vou descer rato direto Vou flechar pra ti, tu entra com o Milano, então Flechei Tem L e janela Tem L, Bruno Janela tá alta Saco Um liga Peguei caixa de fogo e tem um liga Mas eu morri rato Ah, tô sozinho, mano Embaixo O cara não tem fone Não é possível Mano, não é Nem um minuto de round Onde vocês estão mortos? Tá Falei, cara Tô flechado Vai perder Flashback Essa flecha pegou no degrau, mano. Tem ele, viu? Tá alto. Como é que a gente sabe, cara? Quando a gente tá descendo rápido, vai te fuder. Verde, só que o C4. Tem liga, vai descer liga. Cuidado, L. L pegou. Tava jungle, tava... É, tava ali. Tem uma ligação. Tem a direita, Bruno. Tem aqui mesmo. Aí! Boa. Calma. Ah, janelão. Vai, entra, entra. Entra. Janela, janela, janela azul, janela azul. Cuidado aí, Vergoni. Cuidado aí, não... Ele com certeza tá na jungle ali, cara. Não vai ficar marcando na janela. Ou ele deu a volta pelo CT. Planta aberto. Achei que era alto. Pode vir caverna. CT, CT. CT. Mentira! Tá tecado, tá tecado. Ó, ninja. Atira no smoke, mano! Porra! O cara... O cara não tava nem olhando pra mim e me deu um HS. Eu vi que ele virou, a gente deu um HS. Mas é porque o caralho... Eu quero... Dropa aí, Azul. Azul. Thanks. Vamos fazer uma smokeada, velho? Sem smoke. Sem smoke. Putz. Ó, P90, hein, mano. Cuidado pro rush. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Porra, cara. Esse moleque é muito bom, velho. Ó o pé no chão, hein. Entrava já? Dois areia, dois areia. Um embaixo, um embaixo. Boa. Boa. Pode virar, Bruno, se quiser. O último deve tá Liga, Jungle. Se já não deu a volta base. Planta, 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 planta. Ah, muito arriscado esse toplant aí. O cara podia te pegar no L. Tô ligado. Aí, fica aí que é bom. É melhor. Fica aí. Tá aqui, tá caverna. Eu vi o palácio, no chão. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche. Meu cara é ninja demais. Ah, perdi a alpe velho. não sei viu vocês sabem fazer os smokes lá na mano não não fazer cabecinha mano pode ser pode eu faço a ligação então aí a gente entra comendo ct alguém sabe a janela daqui ó aí eu sei mas eu vou gastar a minha lá na na espero que eu acerte a smoke e o cuidado que o se tiver alp janelão mano esse cara é bem esperto viu na nas flash mano quando tiver na caverna ele já toca o molotov lá no jungle já isolar o cara de lá já a gente passa a bomba e isso eu vou atacar eu vou atacar uma smoke ali velho os macacete para a gente poder entrar é mais é melhor entrar comendo ct só cuida com o rush do da zumbi lá pode ser assim eu não sei eu acho que é mais fácil entrar com o bumbi ou ct isolado cara toca o molotov e entra é o smock ct então vamos tentar sim depois a gente tá depois a gente troca o esmalque agora espera o tempo espera o tempo já esmalque eles vão atacar as granadas puta que pareu Errei, irmão. Rux, rux, rux. Cuidado das costas, viu? Boa, pode entrar, Alph. Ah, é sanduíche, velho. Cabecinha. Ah, puta que pariu. Morreu o sanduíche. Sanduíche morreu, mano. Pega a Alph. Vai, entra enquanto... Enquanto tá trocando tiro. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Vai que eles são de pistola, mano. Tá dois de baixo. Tá dois de baixo. C4. Vai plantar roxo. CT, CT. Salve a Alph lá, caverna. Não dá. Valeu. Pá, eles forçaram, então agora vai ser armado. Seis, seis. Faz um split B aí. Fiz a smoke ligação. Ó, vários base, vários base. Não vai, entra aí, planta. Não vai, entra aí, planta. Não vai, entra aí, planta. Lá me comeram aqui, Jesus, armado. Planta, velho. Já plantou, cara. Tá, beleza, beleza. Tá tudo no meio aí. Tem aqui no jungle também. Tem tapete. Tem três, é? É um monte. Eu fuso. Beleza, não salvaram a arma Azul, pegou aquela kill, mano Cai e vã, mano Os caras vão chegar mirados ali no C, velho Calma, cara, calma Não, tô calmo, você tô... é uma dica Você aqui, patente Ouro, 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 velho Ouro o quê? Não, o cara que... Ouro, não interessa as diferenças Os moleque não aceitam de que era, cara Puta que pariu Ouro é ouro, prata é prata, águia é águia Exatamente, ouro é ouro Ele é ouro, você é ouro Ah, liga, velho Tem a cá, tem a cá Dois liga Dois liga Tô vendo Mas tinha... Troca alguma coisa ali, velho Ah, vou tentar virar pra B Eu fiz uma lotob ali Tem rato, 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 rato Eu não quero trocar pra ele Eu não come back aqui Subindo aí TV Pegar a arma dele Safado, a minha é cá ainda Safado, a minha é cá ainda Ah, tomei pro lado ali Último round agora, vamo lá Quebrados Força... Força... Super Se a gente ganhar aquele meio ali, a gente ganha o round, certeza Colocar umas duas, três smoke ali a gente ganha Nossa... Tem liga Rato, rato, rato Ah, rato é o C Chiu, xiu, 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 vamos Tô na B Tô na B Tinha um... Vai pra lá Puta que perioca Moleque tá aqui Calma, 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 calma Fica aí Fica aí Onde que ele tá, Bruno? Fora 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 Nossa, viramos muito mal, cara Ganhamos, né Ganhamos, né Ganhamos Caramba Tô no B Treva O que está sendo vindo? Toca aqui, Elasul Combrou? Granada Granada, fora É B. É B. É B, é B. Tem um menos 50. Nossa, o cara tá aí na janelinha, mano. Vai, come junto o último. Já tá dando bom, viu? Fora este, fora este, fora este. Mano, para de andar pra atirar um pouquinho. Os caras vão ficar bravos contigo ainda, mano. A gente tá dando dica aí. É, tá passando cal aí. Como é que eu não gosto de dica? Só de dica. É alguém meia? Hehe. Eu vou meio. Beleza, tô de scout também. Vou ficar segurando o A aqui do CT. Ok. 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 Passou A. Passou A. Passou A. Passou A, já guys. Comeu, comeu janelão Ah, comeu CT também CT é o laranja Eu vou guardar, tá, mano? Aham Vou jogar muito recuado Boa É o cara que eu tequei Boa Boa, vai, vai, vai com tudo Vai, Bruno, vai, Bruno Vou te dar a calma aqui Caverna Caverna Essa arma é uma merda, mano Pois é, peguei do chão, porra Eu odeio ela, velho Tem cara que sabe jogar Caraca, porra tira feijão Menos quantos Faz mais um eco aí Pô louco, guys Eita Vou puxar caverna, vou puxar caverna Tocar a HE é uma flecha, vou puxar caverna Vários meios, vários meios Ah, uma bala só, mano, vai se fuder 4 meios, c4 meios Muito ralfado subindo de ângulo Subindo liga E um carroça ainda Nice C4 carroça Subindo liga É eles que jogam com essa merda aqui Sim, mano Porra Liga 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 não, né mano, liga o suco Janelão É, tá janelão indo pra B Só aguarda aí mesmo Fica na bomba Nosso time quebrou o Moscou? Quebrou o Moscou? Aham Tá fazendo aí, Gabriel? Ele vai entrar gelo Ele vai guardar isso É, dá mais tempo não, não dê porque ele dá cara Vai que ele vem gerando Fazer um glass cannon aqui Ai, já tinha cara lá Onde? Alp, carroça Só uma pergunta Você tá de alp ou o cara que morreu? Tava Tem uma ligação aí, pode vir Palácio Liga Porra, cara Vem Palácio Palácio Caverna Meu Deus No outro lado da caixa tem Jesus Eu acredito Os dois estão indo bomb Smocou errado, Bruno, aproveita Pra que abrir desse jeito você tinha flash, mano? Não Comprei uma fama Meu Deus Agora passa raiva Caverna 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 Ah, tem No lado O que que tá na B, Bruno? Tem sanduíche Embaixo, embaixo, embaixo Linda, time Tira a cara, azul Tira a cara, azul Tem alp lá no palácio Salva lá Salva lá Ah, esse lixo aqui Porra, eu falei que tinha alp lá Véi, que se são Nossa Palácio ainda dá tempo Não, jogamos bem aí Esse round Aí, ó O roxo Alguém B Alguém B Ninguém caverna Nada meio Também Nada rato Mano, olha Olha meio Pelo amor de Deus Vou morrer de lado Os caras Entravam Calma, calma Meio clear Ninguém tá feita também Eles tão voltando base Oi, Mar Oi, Mar Tô jogando É, é, é Mas não chegou nada Tá chegando tudo agora Que o tumor go Tá que pariu Pariu Porra Salvar o up de jungle Salvar o up de jungle Salvar o up de jungle Nossa, essa porra é bom né nada meio tem b tem b eu vou voltar meio é por causa disso Meio, pessoal. Meio, meio, meio. Meio pro L. Tem cadeira e tem... Tem cadeira. E tem... Rato. Tem B. Flashpite. Pariu. Ah, dá. Tem, tem meio. C4 aí ou não? Não. C4 aqui. Ah, não, mano. Olha rato, olha rato. Olha rato que eu vou olhar a TV. Eu vou no meio, eu vou no meio. Pô, nós conseguimos ganhar essa. Pô, nós conseguimos ganhar essa. Incentiura Ficou. B. 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 Ah, já amei a carroça, velho, porra. Puxou a cabecinha. Peguei a cabecinha. Peguei a carroça. É B? É A, cara. Porra. Nenhuma K, nenhuma K. Pista. Tem uma Galil CT só. Ah, a Galil viu. Não viu esse round, já, Bruno? Quer pegar meio lá, Alp? Cadê o Alp? Ah, não, Alp tá com respawn. Tava me telando. Tava me telando? Tava me telando. Tava me telando. Nossa. Vamos mostrar quem nós somos. Colocando fogo. Incendio. Colocando fogo. Colocando uma grenade. Ganhei meio, nada meio. Tem caverna. Caverna, já peguei. Eu já tô postos. Tem, 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 palácio. Palácio, palácio. Foi isso que eu falei? Ah, tem meio, velho. Porra. Ah, não, é impossível. Rato tem. É A, é A, é A? Sim, é A. Liga, liga. Possivelmente podem virar pra B, né, mano? Porra, passou já, passou ali no lado da cabecinha Cuidado, costas Minha 59, hoje Aí você fica muito exposto para o jungle Vai ter que marcar C4 também, né? Espera ele plantar, acho Tá meado mesmo? Tá Fiei na cao, hein 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 Passou meio ali aquela hora porque eu avancei meio, ganhei meio, ganhei base e o cara me matou na base Peguei meio Boa Pode ser, eu acho que é B, hein Mano É B Tô dando back já Meio Tem meio Tem rato, puta, pegou minha alpe Tá indo Tá indo, tá indo B ainda Morreu 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 C4 Bom, tava Não Tava o C4 Correu Morreu Tu restoring a glaneda Pega o alpe no eller home Notou, matou C4 Pega a up lá roxo ou cê tá treinando scout Tá, três Tem uma up cimento, tem uma up cimento Já pegou a up cimento Pegou Não, tinha outra Ah, mas três Eu te dropo Ó, eu dropei aí pro cê Pega meio aqui roxo Não fosse um muito bom meio, mas né Caverna, caverna Nossa, ele cê bicho Meio esmocado Tem caverna guys Nada a ver Virou já Não, não, tá ali ainda, tá ali ainda Caverna Boa Tem carroça Mira da liga Mira meio da liga Peguei carroça Boa GG guys Liga, 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 liga Pegou minha up Boa Boa Rato É, tava sem poder Jesus Nossa, eles ganham Puta, mano Nossa, dropa aí roxo Quem precisa de drop, hein? Quem precisa de drop Ô, azul, vem cá, azul Vem cá, azul Dropou, amarelo? Obrigado Obrigado, obrigado Todo mundo armado Ah, eu quero ficar meio não Deixa, eu pego Pera que eu vou helixer roxo Vou marotar aqui embaixo da areia Pode largar meio aí roxo Tem ó, tem ó, tem ó Caverna Caverna, caverna, caverna Caverna, caverna Vamos, vamos laranja Eu sei Tô indo Ó, tem Tá, menos 50 ou dois posses Base TR tem Isso, fica aí roxo Isso pode virar Pode, mano Ganha L Ganha L Ganha L roxo Ganha L Ai, tá aí, tá aí Ai, esse era o out Vamos junto, vamos junto Vamos junto Camino 52 Bora, bora Deixa o roxo defusar Deixa o roxo defusar Ele tá ali pro L Ah, mano, porra Mano, você tinha que ter marcado o L, cara Da onde é que veio esse... Mas ele tava jungle, velho Ele não pode subir sozinho, jungle Mano, pode facilmente passar pro L Pulando da janela, velho Ah, fodeu Vou no meio essa aí, pode ser? Cuidado palácio, azul Cabecinha? Palácio ganhou Ah, mano, porra Tem dois meios, tem dois meios Vai, toma um minuto, ela passa Dá pra ele não plantar bem, né? Dá pra plantar bem Tipo, é a planta B Bomb has been planted Tá sem kit, bro Tá sem kit, bro Aham Ele deve tá tapete Acho que ele tá aqui no cimento Eu tô defusing a bomba Ah, porra Valeu Ruxa aí, ruxa 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 Vai, vai Ah, beleza Só vou fazer uma 250 aqui Que isso? Ruxa aí, ruxa aí, ruxa Caralho, gente Posições, posições agora Olha, olha, olha Tem, 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 tem Volta, volta, volta Deve ter palácio Tô olhando o liga Marcando palácio Tem dois marcando palácio O azul e o roxo Então não marco mais palácio Sai daí, Bruno Sai daí, Bruno Liga Peguei um liga, outro liga Último liga Último liga Boa Boa Nossa, eu peguei um grafitão Boa 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 Boa